Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resumiu Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Minha mãe, eu te amo e tu me ama Dá-me o gole da vontade divina para minha alma Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas Diante de vossos olhos maternais, amém Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina Em nome de todos Do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tem de direito As adorações, os louvores O amor que cada criatura lhe deve As ações de graça E fazer todas as reparações Por todos e por cada pecado Venho, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do imaculado coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me, Senhor, a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante este dia Amém, fia-te Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Amém Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Amém Vim de Espírito Santo Vim de por meio Da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Amém Eu não sou nada Deus é tudo Pai, eu te amo Então, hoje vamos recomeçar Os estudos da Escolinha da Divina Vontade O estudo 12 Volume 14 O grande bem que leva a ouvir as verdades 13 de março de 1922 Encontrando-me fora de mim mesma Encontrei-me no meio de um vale florido No qual encontrei o confessor defunto Morto no dia 10 do ano corrente Do mês corrente, né? Do dia 10 Eu acho que eu já meditei esse trecho Mas eu vou ler ele E segundo o seu costume De quando vivia aqui embaixo Me disse Tá, eu meditei sim Porque quando eu Quando citou a morte dele Aí eu já li os trechos Os dois trechos Mas eu vou relembrar O confessor dela morreu no dia 10 de março E aí ela viu No dia 13 de março Ela conversou com ele E ele disse Diz-me O que te disse Jesus? Então quando ele estava vivo Que ele vinha visitar ela, né? Ele sempre perguntava O que Jesus disse, né? O que Jesus disse? E ela Falou-me em meu interior Com palavras não me disse nada E você sabe que as coisas Que eu ouço em meu interior Não as levo em conta Então era uma forma Que Jesus comunicava com ela, né? Sem palavras Não era em voz Pelo que ela está falando aqui Era Como ele fala com a gente Em Pensamentos que vêm na nossa mente Luzes, pensamentos É uma forma com que Deus se comunica Com a nossa alma E ele se comunica É dessa forma Que eu consigo ouvi-lo, né? Com luzes no meu pensamento Ela disse Ela falou, né? Ele falou em meu interior Com palavras não me disse nada Então Ele não falou Como ele falava Que ele aparecia pra ela E falava com voz audível Com palavra normal Com comunicação E ela disse E ela disse Você sabe que as coisas Que eu ouço em meu interior Não as levo em conta Ela quer dizer Ela não escreve Ela ouve Mas não escreve Não fala pro confessor Né? Aí ela disse Aí ele disse Quero ouvir também O que eu te disse Em teu interior E eu como obrigada Disse-me Minha filha Olha o que ela ouviu no interior E que ela disse Que não levava em conta Minha filha Jesus disse No interior dela Minha filha Eu te carrego Meus braços Meus braços Te servirão De barquinha Para te fazer navegar No mar interminável De minha vontade Tu depois Conforme fizeres Teus atos Em meu querer Formará as velas O mastro A âncora Que servirão Não só como Adorno da barquinha Mas para fazê-la Andar com mais velocidade É tanto o amor Que tenho A quem vive Em meu querer Que a leve em meus braços Sem jamais deixá-la Minha filha Eu te carrego Em meus braços Meus braços Te servirão De barco De um barco Para te fazer Navegar No mar interminável De minha vontade Então é Deus Que nos leva Ele que nos conduz Na vontade dele A gente fala Fiat Sim eu quero Hoje fazer Tudo por ti Mas ele que nos carrega Ele que faz Tudo com a gente Meus braços Te servirão De barquinha Para te fazer Navegar No mar interminável De minha vontade Tu depois Conforme fizeres Teus atos Em meu querer Formarás velas O mastro A âncora Que servirão Não só Como adorno Da barquinha Mas para fazê-lo Andar com mais velocidade Interessante né A barquinha É ele mesmo A barca É os braços Dele Os braços Ele usa Para agir De Deus Eu te carrego Em meus braços Meus braços Te servirão De barquinha Para te fazer Navegar No mar interminável De minha vontade Tu depois Conforme fizeres Teus atos Em meu querer Formarás as velas O mastro A âncora Que servirão Não só Como adorno Da barquinha Mas para fazê-lo Andar com mais velocidade Então a gente Usar As mãos De Deus Para agir Ele agir Através de nós Então a gente Tá com ele Nos braços dele Mas se não Se não fizermos Nada A barquinha Não tem O barco Não tem as velas O mastro A âncora Que serve Para fazer o barco Andar com mais velocidade É tanto o amor Que tenho A quem vive Em meu querer Que a leve Em meus braços Sem jamais deixá-la Ele nos carrega Nos braços E a gente Fazendo Deixando ele agir Nos nossos atos É ele agindo Em nós Ele que age Mas enquanto Eu dizia isto Eu vi os braços De Jesus Em forma de barquinho E eu no meio dela O confessor Ao ouvir isto Me disse Deve saber Que quando Jesus Te fala E te manifesta Suas verdades São raios de luz Que chovem Sobre ti Depois tu Quando as manifestavas A mim Não tendo sua Não tendo sua virtude As manifestava A mim Em gotas E em mim Ficava toda cheia Daquelas gotas De luz E aquela luz Me incitava mais E me dava mais desejo De ouvir outras verdades Para poder receber Mais luz Porque as verdades Levam perfume celestial A sensação divina É isto só Ao ouvi-las O que será Para quem as pratique É por isso Que amava E desejava Tanto ouvir O que Jesus Te dizia Que amava Tanto E desejava Tanto ouvir O que Jesus Te dizia E queria Dizê-lo aos demais Era a luz O perfume Que sentia E queria Que outros Tomassem parte Nisso Se soubesse O grande bem Que recebeu Minha alma Ao escutar As verdades Que te dizia Jesus Como ainda Gotejava Luz E expande Como ainda Goteja Luz E expande Perfume celestial Que não só Me dá Refrigério Senão Que me serve De luz A mim E a quem Está perto De mim E como Tu fazes Teus atos No querer Divino E como Tu fazes Teus atos No querer Divino Eu tomo Parte especial Porque eu sinto A semente Que você Colocou em mim Do seu Santíssimo Do seu Querer Santíssimo Que ele Entende Ele está No purgatório Ele falou Que está Recebendo Refrigério Então ele Está No purgatório E ela Aí a Luísa Falou Deixa eu Me ver Sua alma Como é Que a luz Goteja E ele Abrindo-se Pela parte Do coração E fazia Ver sua Alma Toda Jorrando Luz Nossa É estranho Demais A gente Não sabe Entender Ele Apareceu Para ela E a gente Pensa Assim Ele já É uma Alma Que apareceu Para ela Porque ele Tinha Morrido Então Apareceu Só a Alma Para ela Mas aí Ela fala Deixa eu Ver sua Alma Deixa eu Ver como Que goteja A luz Ah tá Então Aí ele Foi Abriu A parte Do coração A luz Saiu Do coração E ele Abrindo-se Pela parte Do coração E fazia Ver sua Alma Toda Jorrando Luz Essas Gotas Se uniam Se separavam Uma Corria Sobre a Outra Era muito Bonito Vê-lo Então Ele Era a Alma Só a Alma Dele Que apareceu Para ela E aí Na parte Do coração Que ficava A luz Saiu Essa luz Jorrava Essa luz Interessante Porque A Coração É a vida Do corpo O coração É onde Está Afacinhado A fonte Da vida Do corpo Sem o coração Se o coração Para de bater A pessoa Morre É esse Ato Contínuo De Batida Do coração De Atividade Do coração Que leva Sangue Para o corpo Inteiro Que faz A gente Ficar Viva E conseguir Fazer Nossas 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 Atividades Se o coração Está batendo Fraquinho A gente Não consegue Fazer Muita Coisa Está Vivo Mas Está Doente Não consegue Se exercitar Ânimo Para nada Porque Se o coração Está fraco O cérebro Não recebe Oxigênio Então Você fica Não pode Nem fazer Nada Para nem Subir Uma Escada Não pode Fazer Nada E aí Quando ele Morreu Ele está Só com a Alma As Verdades Que ele Recebeu Saem do Coração São luz Que saem Do Coração A Verdade É a Vida Da Nossa Alma O Conhecimento O Conhecimento Alimenta Nossa Alma Assim como O sangue Alimenta Todos os Órgãos Do Corpo A Verdade Alimenta Nossa Alma A Verdade É Deus Que alimenta Nossa Alma Ele É a Verdade Aí Me Preocupa Demais Assim Me Ouvindo Isso Aqui Eu Lembrei Do Que Eu Ouvi Ontem Na Humilhia Da Missa Que Eu Fui Como Hoje Os Padres Não Eles Não Acreditam Que a Verdade Tem Esse Poder De Atrair As Pessoas Que a Verdade Tem Esse Poder Tem Esse Poder Tem Essa Virtude Tem Esse É Esse Esse Essa Virtude De De Atrair Quando Jesus Que Fala Quando Jesus Te Fala E Te Manifesta Suas Verdades São Raios De Luz Que Chovem Sobre Ti Quando O O que O que O que É oração O que Que É oração É uma Conversa Com Deus Onde Você Onde Deus Fala Ele Fala Na Palavra Então Nunca Nunca Padre Pode Falar Que Jesus Não Fala Com A Gente Ele Fala Fala Com Todos Fala Ele Fala Ele É a Palavra Ele É o Verbo Se Ele Não Se Comunicar Com Ser Humano Nossa Alma Fica Morta Nossa Alma Estaria Morta Se Ele Não Se Comunicar Se Ele Não Continuar Se Comunicando Ele É o Verbo Comunicação Da Verdade Ele É a Verdade Que Se Encarnou Ele Fala E Quando Ele Fala Isso É um Fato Ele Fala Pode Ter Pessoas Que Ouvem Ouvem A voz Dele Audível Ouve Pode Ter Gente Que Ouve Como a Luísa Descreveu Aqui Que Eu Acho Que É o Caso Da Maioria Que Ele Quer Se Manifestar Assim Espiritualmente No Espírito Na Alma Ele Fala Ela Falou Ele Falou Meu Interior Não Com Palavras Com Palavras Não Me Disse Nada Não Ouve A Palavra Assim A Voz Dele Audível Como A Gente Ouve Outra Pessoa São Pensamentos São Luzes Na Nossa Mente Mas Mas A Gente Sabe Que Ele Tá Falando Deve Saber Que Quando Jesus Te Fala Te Manifesta Suas Verdades São Raios De luz Que Chovem Sobre Ti Vida Para Sua Alma O Conhecimento A Palavra Dele A Palavra Dele É Vida Ele Cria Na Nossa Alma Quando Ele Fala Ele Cria Na Nossa Alma Que Ele Tá Falando Os Bens Então Você Vai A medida Que Ele Vai Falando Que Ele Vai Se Manifestando A Sua Alma Vai Se Assimelhando A Ele Porque Ele Vai Colocando Na Sua Alma Ele Mesmo São Raios De luz Que Chovem Sobre Ti Depois Tu Quando As Manifestava A Mim Não Tendo Sua Virtude Então Ele Manifesta Para A Gente Uma Verdade E Aí Quando A Gente Quando A Gente Vai Manifestar Para Outra Pessoa O Que Ele Falou Como Não É Ele Diretamente Que Tá Falando É Isso Que Ele Tá Falando Aqui Como Não É Ele Diretamente Que Tá Falando Que Ele Falou Para Luisa E A Luisa Foi Falar Para O Confessor São Raios De Luz Que Chovem Sobre E Depois Quando Ela Manifestava Para Ele Não Tendo Sua Virtude As Manifestava Em Gotas Jesus Manifestava Falava E Caía Chuva De Luz A Luisa Manifestava E Caía Gotas Gotas Então Era Bem Diferente Mas A Alma Dele Ficava Toda Cheia Daquelas Gotas De Luz E Aquela Luz Me Incitava Mais E Me Dava Mais Desejo De Ouvir Outras Verdades Para Poder Receber Mais Luz Nós Somos Espirituais Temos Alma Espírito E Nosso Espírito Chama Clama Por Deus Estava Ouvindo Os Vídeos No Final De Semana Aí Teve Um Um Vídeo Que Jesus Estava Falando Sobre Sobre A Consciência Do Espírito Não Lembro Direito Como Ele Falou Mas Ele Falando Que O Nosso Espírito O Espírito De Uma Alma Que Está Em Pecado Fica Agonizando Fica Tipo Você Está Estrangulando Seu Espírito Quando Você Não Está Ouvindo A Verdade Quando Você Não Está Na Verdade Quando Você Não Está Vivendo Na Vontade De Deus Para Deus Vivendo Na Finalidade Para Qual Você Foi Criado Quando Você Está Matando Seu Espírito Sua Alma Quando Você Está Em Pecado Então Não Tem Como Você Não Sentir Isso Como Que Você Vai Estar Se Você Tiver Fazendo Algo Que Está Prejudicando Seu Corpo Você Vai Sentir Dor Se Você Tiver Se Alimentando Muito Mal Muito Mal Se Você Se Cortar Você Vai Sentir Dor Você Pegar E Perfurar Seu Coração Você Vai Sentir Dor Vai Morrer Ou Então Qualquer Qualquer Você Faz No Seu Corpo Que Prejudique Sua Saúde Se Você Fuma Muito Fuma Fuma Você Vai Sentir Os Efeitos Dessa Droga Desse Do Fumo Você Vai Sentir Você Não Vai Ficar Bem Saudável Saudável Sentindo Bem Você Não Vai Ficar Seu Corpo Vai Sentir Vai Chegar Uma Mensagem Para Você Que Você Está No Caminho Errado Com Sua Saúde Com Espírito A Alma É A Mesma Coisa Se Você Não Se Se A Sua Alma Está No Pecado Ela Está Sendo Estrangulada E Você Vai Sofrer Você Não Vai Ser Feliz A Felicidade Só Existe Dentro Do Plano De Deus Não Existe Felicidade Fora Do Plano De Deus Da Vontade De Deus Existe A Aparência De Felicidade Mas No Fundo A Sua Alma Está Sendo Estrangulada E A Sua Consciência Te Fala A Sua Consciência Te Alerta E Você Nunca Está Feliz Nunca Está Feliz Plenamente Feliz Você Não Fica Só Tem Essa Plena Felicidade Esse Céu Na Alma Quem Está Na Graça De Deus Que Ele É Felicidade É Lógico Chega A Felicidade É Deus A Paz É Deus O Amor É Deus Tudo É Deus Tudo É Deus Se Você Não Está Com Ele Se Você Escolheu Outro Caminho Não Tem Felicidade Tem Aparência De Felicidade Felicidade Que passa Não é Felicidade São Sensações No corpo Por exemplo Você vai Quem Bebe Vamos falar Uma pessoa Que bebe A cerveja Uma bebida Que a pessoa Gosta Bebe Eu tenho Um amigo Que ele Gosta De beber E tem Que ser No bar Tem que Ser No boteco Não pode Ser Em casa Porque Tem que Ser No bar E ele Fala Que é Muito Bom Beber No bar Não sei O que Ama Cerveja Cerveja É Maravilhoso Aquele Gosto Não sei O que Ele Fala Isso Aí Isso ele contando A parte Da sensação Que acontece No corpo É bom Demais Não sei o que Mas aí Depois Eu vou Conversar Com ele Depois De um dia Que ele Ficou Bêbado Que ele Ficou Embriagado E eu falo Nossa Mas Ontem O que Aconteceu Você passou Da conta Eu vi você De uma forma Muito estranha Você não Tava Lembrando De nada Você tava Estranha Você tava Nossa Você não tava Em si Eu fiquei Assustada Com O seu 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 jeito Que você tava Muito estranha Aí ele falou Eu falei Para de beber Conversando Com ele Para de beber Isso não tá Te fazendo Bem Sua saúde Você não lembra A gente conversou Ontem Na hora que eu cheguei Eu te vi Eu te contei Uma coisa Eu não lembro De nada Eu não lembro De ter te visto Ontem Eu falei Pois é Mas a gente Conversou Então a bebida Te dá Amnésia Você não lembra Que risco Que corre De você Você tava Dirigindo Você chegou Estacionou O carro Poderia ter Batido Seu carro Estragado Seu carro Podia ter E já pensou Se você Atropelar Uma criança Aqui na rocha De criança Você pode Você não tá Em si Você já parou Pra pensar Que você não tem Domínio Sobre você Você não sabe Nem o que você Tá fazendo Você não sabe Nem o que você Tá falando Sem noção Da gravidade Após disso E você Dirige E ele falou Aí foi A hora que ele Falou Olha Presta atenção Ele falou Assim Você não sabe O quanto Eu sofro O quanto Minha consciência Me acusa O quanto Eu tenho Um remorso Como eu fico Com raiva De mim mesmo Porque eu não Consigo me dominar E parar de beber Como é horrível O que eu sinto Aqui dentro De mim É horrível Eu tento Mas eu não consigo E é uma dor Que eu sinto Dentro de mim Aí eu Glória a Deus Eu comecei a louvar A Deus E ele Sim é o seu espírito A sua alma Que tá clamando Que tá É Deus Essa é a ação De Deus Pra você parar Porque se você Ficasse nessa Que você gosta Da sensação Que Do boteco E da bebida E aquele negócio E são sensações É engano É mentira Sensações E você E não acontecesse Nada Na sua alma Nada Você não quer Parar de beber Mas as consequências A dor que traz A consequência Que traz No que tá Errado A consequência Que traz Você não está Na vontade De Deus No plano de Deus Isso não está No plano de Deus Então a consequência Que traz Você não viver No plano de Deus São terríveis No corpo Que ele tem Amnésia Ele fica sem Controle Sobre nada E na alma Glória a Deus Nas alturas Porque você está No caminho Errado E tem Uma consequência Então Essa consequência Faz você Mudar Né? Se você não for Pestinado Você muda Aí vem Uma pessoa Com Deus Fala Deus te usa Te move Como ele falou Que ele é Você é uma barquinha Que tá O coração Os braços dele São um barco E você age E você fala Divina vontade Reina minha vontade Eu quero o Senhor Fazer tudo contigo E você vai falar Ele vai falar Na sua boca Pra essa pessoa E vai tocar O coração dela Vai fazer ela Enxergar a verdade A verdade E aí ele pode Parar de beber Quando você Fala a verdade Ninguém nunca Falou pra ele Essa dor Que você sente Essa consciência É Deus Você tá Estrangulando A sua alma Ninguém nunca Falou isso Pode ser que Ninguém nunca Tenha falado isso Eu ouvi Jesus Falar isso Na val torta E aí a gente Vai guardando Tudo no coração O Espírito Santo Guarda tudo Na nossa memória A gente usa É tudo é Deus Né? Então ele te lembra Tudo E aí Aí É eu falando Da verdade Que a nossa alma Tá sendo estrangulada Com o pecado Vivendo nas trevas Sem essa luz A gente A nossa alma Está nas trevas E ela sofre E aí Por isso que eu contei A história Dessa pessoa Desse amigo Ele falou Que é um sofrimento Muito grande Que ele sente Interiormente Isso é trevas Isso é pecado Isso é É consequência De ele estar Fora do plano De Deus Da missão De ele Aqui na terra É desordem Que causa Essa perturbação Na alma É sinal De desordem E aí A verdade É luz Quando a gente Começa a viver Na verdade No plano De Deus Seguindo O plano De Deus É luz É paz Aí Como que é a verdade É a verdade Que atrai A nossa alma Não é as coisas Do mundo Nós temos Uma alma Lá dentro No nosso interior Temos alma Então é a verdade Que atrai A nossa alma Aí eu falando Do padre Porque Ele estava falando Sobre Na homilia Convidando Para o aniversário Do outro padre Que vai sair E ele falou É Vamos usar Essa festa Que vai ter Para o padre Festa de aniversário Dele Que não vai ser Num local externo Uma festa Né Com bebida Com show Com tudo Que tiver direito Vamos usar Essa festa Como um meio Para a evangelização Para chamar Para atrair As pessoas A virem Para a igreja Para participar Da igreja Vamos usar Isso É uma ótima Oportunidade Ele estava falando No final da missa Tipo assim É um meio Para atrair As pessoas Para atrair As almas A virem Para a igreja Porque eles vão ver Que a gente Não é careta Que a gente É muito feliz Muito alegre Estamos Nós não somos careta Nós bebemos Nós dançamos Músicas do mundo E tudo É Eles vão ver Ali a comunidade Muito feliz Dançando Ouvindo música Do mundo As coisas Do mundo Que a gente É muito feliz Então eles vão Se sentir atraídos A se juntar A nós E o Senhor Mas Mas assim O Senhor Eu falando com Jesus Mas o que atrai As almas Para vir te seguir A se juntar A igreja Ao seu corpo Místico É a verdade É a sua palavra Pelo menos É isso É isso que o Senhor Me ensina E que os padres Deviam pensar Desse jeito Tipo assim Agora a igreja Vai ter que Usar meios Mundanos Para poder Mas é isso Que está acontecendo A igreja Tem que se Mundanizar Para poder Atrair as almas Mas se a nossa alma Justamente Está clamando Pela verdade Aí Meu Deus Eu fiquei assim Misericórdia A nossa alma Clama por luz Se ela está Nas trevas Imagina Uma pessoa Que está Como esse amigo Meu que eu falei Nas trevas Sendo dominado Pelo vício Do álcool O que ele está Buscando Se ele não Conhecesse nada Da igreja Ele está Buscando Sair das trevas Sair do vício Aí ele vê O convite Do aniversário Do padre Bebida alcoólica Não sei o que Um boteco Tipo assim E aí O lugar Que ele Queria Que a alma Dele está Buscando Deus Só Deus Ele vê na igreja Um convite Assim Meu Deus Se ele está Buscando Se ele está Buscando O oposto Tipo assim Não sei nem Falar direito Ele está Buscando O oposto Do que o mundo Oferece E isso A gente Pensa que Vai encontrar Na igreja O oposto Do mundo O céu Na terra Um reino Espiritual Só verdades Na igreja Aí ele vê Na igreja Também O mundo Então assim Tipo Ele quer sair Do mundo Não eu vou Para a igreja Eu vou Eu vou sair Dessa vida Desse mundo De bebida De vício Eu vou Para a igreja Porque lá Não tem o mundo Eu vou Me purificar Mas às vezes Não Às vezes Aí ele escuta Uma Uma Um convite Desse Na igreja E o padre Incentivando Vamos Porque isso Vai atrair As pessoas E ele vai Falar assim Não É justamente O dia Que eu estou Correndo Que eu não Quero nem Saber disso Porque eu estou Querendo mesmo Me livrar Dessas coisas Então isso Não me atrai Gente Nossa alma Ela se atrai Pela verdade Então é Pela verdade Que as almas São atraídas Verdade Pura O que sai Da boca De Deus O que sai Do coração De Cristo É o que Atrai A nossa alma A gente tem Que se abandonar Em Deus E Pra viver Hoje no mundo Do jeito que está As coisas As coisas Que a gente Ouve A gente tem Que viver Abandonado Em Deus E confiar Muito Nele Se abandonar Como ele falou Aqui Fazer Os braços Dele De barco E nadar Na vontade Dele E pronto Fazer E se abandonar Nos braços Dele E deixar Ele conduzir Aí ele falou Que a minha alma Ficava toda Cheia de luz E aquela luz Me incitava mais E me dava mais Desejo de ouvir Outras verdades Tá vendo O que acontece Com a nossa aula A gente ouve A verdade Quando é a verdade Pura A gente ouve E quer ouvir mais E quer ouvir mais E mais E mais E mais Porque é vida Essa verdade Gera vida Gera Paz Tudo Felicidade Amor pelo próximo Amor a Deus É tudo isso Que acontece Na nossa alma Quando ela é alimentada Com essa verdade Que é o próprio Deus A verdade A verdade É Deus Então você se alimentando Da verdade Você tá Se alimentando Do próprio Deus E ele Que é a vida Da nossa alma Isso é lógico A vida Da nossa alma É Deus É a verdade É o conhecimento Tem hora Que parece Que a gente esquece Disso Que Que a palavra Dele É ele E aí Se você Não contempla Essa palavra E não coloca Em prática Sua alma Morre Sua alma Morre Não basta Saber os mandamentos E ficar Tentando seguir Os mandamentos Eu não roubar Eu não vou matar Eu não vou Não vou roubar Não vou matar Não vou Trair minha esposa Meu esposo Eu tô Tô na santidade É isso aí É isso aí Que eu tenho que fazer E a missa Todo dia Todo domingo E rezar o texto Basta isso E eu já tô Fazendo muita coisa Se você não Contemplar A palavra de Deus Que é o próprio Deus Você não vai nem Conseguir entender Se você está Realmente Seguindo os mandamentos Porque o primeiro Mais importante Amar a Deus Sobre todas as coisas Esse aí Pode não estar acontecendo Né? Se você não Para pra ouvir Pra conhecer Como que você pode falar Que você ama Uma pessoa Se você não quer Nem conhecê-la E meditar A palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus É conhecer Deus É conhecer Deus Aí isso faz a gente Quanto mais você conhece Mais você quer Reconhecer Quanto mais ouve Mais tem desejo De ouvir Outras verdades Para poder receber Mais luz Porque as verdades Levam o perfume celestial Tá vendo? Perfume de céu A nossa alma Sente o cheiro De Deus Ela sente Só que As verdades As verdades Levam perfume celestial A todas as almas Tipo assim Uma pessoa que tá Totalmente Nas trevas Essa verdade Se você fala A verdade Pra uma pessoa Que tá totalmente Nas trevas Ela não vai sentir Esse perfume celestial Essa sensação divina Não vai causar Muita impressão Porque ela tá Viciada Em sensações Ela tá Viciada Em sensações No que é sensível No humano No material No mundo Nas coisas do mundo É disso que ela gosta A alma pode Tá quase morta Se a alma Tá quase morta Tá nas trevas 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 Vai ouvir A verdade Vai Se ela não tá morta Ela vai Despertar Alguma coisa Nela Vai despertar Alguma coisa Mas não é assim Tipo assim Qualquer pessoa Que ouvir A verdade De ouvir Uma verdade Que Jesus falou E ela vai sentir A sensação O perfume celestial Não é assim Se a pessoa Tá na treva Nas trevas Nas trevas Se ela tem como pai A carne O demônio O mundo Totalmente afundada Não vai sentir Esse perfume Ficar atraída E querer ouvir Mais e mais E mais não Vai ter que Acontecer um processo De conversão De mudança De purificação É por isso que Amava e desejava Tanto ouvir O que Jesus Te dizia E queria Dizê-lo Aos demais Era a luz O perfume Que sentia E queria Que outros Tomassem parte Nisso Se soubesse Tentíssima O que a gente A capacidade Que a gente tem De conhecer A Deus De conhecer A Deus Depois que Que morremos Que a gente tá No purgatório No céu É de acordo Com o que você Conheceu na terra A capacidade Você leva Sementes Como se você Levasse sementes E aí Elas Se expandem Lá No céu No purgatório A capacidade É aqui Que recebemos Pra conhecer A Deus Pra ter glória No céu Felicidade No céu É de acordo Com a sua vida Aqui na terra Com o que você Viveu aqui na terra Com o que você Conheceu de Deus Aqui na terra Com o amor Que você teve Por ele Aqui na terra Assim gente É meio lógico Isso né Assim Lógico Não lógico Assim Mas não é lógico Porque Deus Não tem lógica Ele não é A gente pode Racionalizar Mas é uma Uma comparação Assim pra gente Entender Essa parte Assim de Qual vai ser Sua felicidade Quando você vê Deus face a face Qual vai ser Seu nível De 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 alegria De Empolgação De entusiasmo Quando você vê Deus face a face Como que vai ser Por que que tem gente Que vai ficar Tem um mar De felicidade Outros vão ter Uma Uma gota Sei lá Porque você Conheceu aqui Na terra Imagina Vamos pensar Vamos tentar entender Algo aqui na terra Pra gente tentar entender Essa questão De você Quando você vê Deus face a face Qual vai ser Sua felicidade Imagina Alguém que você Por exemplo Alguém que Se conhece Pela internet Pessoas que Se conhecem Pela internet Um rapaz E um moço Um casal Que se conhece Pela internet E aí Eles começam A conversar E fica Muito tempo Um ano Dois anos Conversando Então ele Já contou Tudo pra ela Da vida dele Já contou O que ele Pensa Como ele Pensa Como que ele Vê a vida Abriu o coração Então ela já Conhece E ela também Então eles Já se conhecem Pela verdade Pelo Pelo que eles São Interiormente Pelo Porque eles São O pensamento Dele Mas eles Nunca se Viram Mas é como Se já Se conhecessem Há anos Porque Ela conhece Os pensamentos Dele Ele conhece Os pensamentos Dela Né Às vezes Eles conversam Muito assim Pelo Pelo chat Escrevendo Então ela Percebe que ele É uma pessoa Muito romântica Que ele escreve Palavras assim Bem Lindas Palavras Lindas Lindas Que ele escreve E ela fica Apaixonada Com o que ele Fala Ela se apaixona Pelo que ele fala E ele também Se apaixona Pelo que ele Pelo que ela fala Pelo que sai Do coração dela Do pensamento dela E aí De vez em quando Eles falam Por telefone Então ela escuta A voz dele E ele escuta A voz dela Fica mais Apaixonado Então Eles já se Apaixonaram Já se Apaixonaram Um pelo outro Só ouvindo Só conversando Palavras Né Ela conhecendo Que ele tem No coração E ele também E de vez em quando Ouviu a voz Se apaixonou Quando ele se Encontrar Vai ser Muita felicidade Porque ela já Ela já tá Apaixonada Com ele Ela já Conhece Ele Já tá Apaixonada E aí Agora Se Agora Vamos pensar Uma Uma Um casal Que Uma pessoa Que vai se casar Que vai conhecer O esposo Vamos pensar Lá naquelas Décadas Lá atrás Que os casamentos Eram arranjados O pai da noiva Fala assim Olha Você vai se casar Com o filho Do 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 fazendeiro Lá não sei da onde E ela nunca viu Ele não sabe Só sabe o nome Só sabe o nome E fala O casamento Tá marcado Vai ser daqui Seis meses O casamento E ele também Sabe só o nome dela Eles nunca se falaram Ela não sabe Nem sabe a voz dele Não sabe o que ele pensa Não sabe quem ele é Não conhece Ele nunca viu E nunca falou Com ele Não sabe o que ele tem No coração Não conhece Não conhece No dia do casamento Ela vai olhar pra ele Não vai sentir Não vai sentir nada Ela não conhece Quando ela vê Não vai sentir nada Vai falar Se ele for bonito Pode até né Ter alguma coisa Se apaixonar Pela beleza dele E tudo Mas não é a mesma coisa De quem Aí pensa Nesse casal Que se falou 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 E ela ouveu A voz dele De vez em quando Mas eles não se conhecem Mas ela já era Apaixonada Pelo que ele era Pelo conhecimento Que ela tinha dele Dos pensamentos dele Das palavras Que ele falava E quando eles se encontram Ele é lindo Tem beleza Ainda é bonito Ela fica Muito apaixonada Mas não é só A beleza dele Exterior Que vai impressionar Ela já era Apaixonada Com ele Pelo que ele falava Pelo que ela conhecia Dele E essa outra Que teve esse casamento Arranjado O cara também O jovem Muito bonito Mas Ela vai ficar feliz Só pelo que ele é Externamente Não vai ter aquela Aquela paixão É muito diferente É a mesma coisa Então Fazendo uma comparação Se a gente já conhece Deus aqui em vida Tem esse relacionamento Com ele Conhece o coração dele Ouve as palavras dele Já fica Já é apaixonada Já Já é apaixonada Em vida Quando vê face a face Você vai ficar Muito 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 Apaixonado E muito feliz Mas quem não conhece É a mesma coisa É uma comparação Do casamento Arranjado Você não sabe Nada da pessoa Você vai olhar pra ela E achar ela muito linda Mas Você não vai conhecer Nada dela Não sabe A gente Quando conhece Deus aqui na terra A gente quer saber Cada detalhe Da vida dele Você sabe Onde ele nasceu Como ele nasceu Você sabe Da mãe dele Você sabe Do pai dele Adotivo Você sabe Toda a vida dele Os passos dele Você quer conhecer Cada passo Você fica apaixonada Você conhece O coração dele O amor que ele tem No coração dele Você conhece O amor dele Que ele tem No coração Por você E pelo mundo Você fica apaixonada Encantada Então quando você vê Você vai ficar Você nem pode ver Aqui na testão Você morre de amor Mas quem não conhece Quem não conhece Jesus Não morre de amor Por Jesus não Porque não conhece Não sabe o que ele fez A gente sabe Você sabe o que ele fez Naquela cruz Então você fica Apaixonada Por ele Que você conhece Se você não conhecer Não vai ter essa sensação De alegria Ao vê-lo Então É uma Uma luz Que Deus está dando Por que que tem isso Por que que a felicidade As verdades Que você leva Aqui da terra Tem a ver Com a proporção De felicidade Que você vai ter No céu Porque no céu Você vai ver Deus face a face Vai ver a pessoa Que você já conhecia Aqui na terra Que você esperava Tanto conhecer Você tem um anseio De conhecer Quem não conhece Não quer saber Não quer nem saber Não tem vontade De conhecer Então É diferente demais Aí A sua consciência A sua consciência A sua consciência Ela não fica Na terra Ela está Na sua alma Os conhecimentos A consciência Está na alma A inteligência Está na alma A memória Está na alma A vontade Está na alma Então Então O que está na alma Você leva O que está na alma Você leva Depois da morte Então você vai levar Todas essas verdades Todo esse conhecimento De Deus Aí ela falou Deixa eu ver Sua alma Como é que a luz Goteja E ele abriu Uma parte do coração Fazia ver Toda a alma Jorrando luz Essas gotas Se uniam Se separavam Uma corria Sobre a outra Era muito bonito Vê-lo Todo luz Então Aí ele falou Você viu Como é bonito Ouvir as verdades Como é bonito Ouvir as verdades Quem não escuta As verdades Goteja trevas Que dão horror Então no purgatório Tem almas Que gotejam trevas Que dão horror Porque não escuta Pode Não escutou A verdade Quem não quis Ouvir a verdade Quando estava vivo Vai ser purificado Lá no purgatório Muitas armas Foram salvas Naquele último instante Por uma graça Uma misericórdia Infinita de Deus Foram salvos No último instante Mas Não se alimentaram De luz Não se alimentaram Das verdades Então Goteja trevas Que dão horror É isso Amém Fia de Jesus Eu confio em vós Amém